Tô falando pra vocês que a jupiração total, juntação de maluco Quanto mais eu rezo, mais a loucura me aparece Então, qual foi da novela da Rafaela, demônio aí? Agora ela virou tiktok, tá fazendo assim aí do tiktok, droga Eu vou mandar pra vocês Eu tava filmando aí, ela gravando um bagulho dela, tá ligado? Tomara que a gente não ganhe direito autoral Pra dar a uniquinha Olha ela já soltando o bagulho, ó Já escolheu, já vai fazer, ó Só vai Errei Errou? Errou, vai de novo, errou, vai de novo E tem que ficar perfeito, tá ligado, né? Desacelera um pouco Não, a gente vai fazer assim, normal Então é isso Nossa dançarina aí, tá conferindo o vídeo Tá editando, tá editando a menina, bandidona Tiktok da antiga Ela já faz tiktok da matemão Ela já faz tiktok da matemão Nunca vi um vidinho dela Vou começar a ver agora os vídeos dela Mentira! Vamos lá também Vamos lá, vai de novo Então é isso, trapa, esse foi o vídeo de hoje Era só isso aí mesmo Vou mostrar a rapaela de maluquice aqui gravando o ciktok, tá ligado? E vambora que vamos, vamos pra cima Ó, não esquece não Dia 5 agora, lançamento da música Decisão, toma Tchau